Tá, tô gravando. Falar uma paradinha, certeza, pra ouvir. Alô! Foda-se. Ele de sola! Hoje com ele, Guilherme Bebe, eu tô falando de palmas. Guilherme... Que tá bom também, né? Mais palmas, mais palmas, mais palmas. Mais um pouquinho. Tá! 5 segundos. 1, 2, 3, 4... É uma honra, rapaz. Pô, que isso? Como é que você tá? Tô bem, cara, tô bem. É uma honra estar do seu lado também, mais uma vez. Quer dizer, uma honra, acho que é uma palavra... Ah, tô feliz pra caramba de estar aqui. Sabia que ia ter a gravação. Sabia que ia ter a gravação hoje. Tava preparado pra estar aqui. Mas estou de corpo e alma, viu? É, vamos lá. Olha só. Pênaltis perdidos de forma de sonho. É um bom tema. Fala. Antes disso, explica por que não tá o Kazé aqui, né? Ah, é. O Kazé virou o tempo que ia arrancar dois sísimos. Moleque, aliás, não foram dois sísimos, não. O Kazé tirou duas ônibus, né? Se você, carioca... Duas ônibus? Não, dois. É que eu ia falar duas, aí eu troquei o vídeo. Dois e ônibus. É, seis e ônibus. Seis e ônibus. Então, o que eu ia falar é, você, carioca, que está demorando mais pra pegar o ônibus que passa na sua rua, saiba que ele foi arrancado. Ele tava na boca do Kazé vira. Brincadeira. Antes de a gente mostrar os pênaltes perdidos de forma de zonha, vou só mostrar que eu vou pegar um pouco de lado aqui. Ai, cara, pô, você é um idiota, né? Eu torci o meu pé e eu tenho que ficar com o pezinho alto. Aqui, ó, vocês podem ver que o meu pé tá aqui e aqui é... Tira o negocinho. Boberinha. Boberinha. Enfim. Pô, eu tô chorando, cara. Ai, tio, tio. Ai, tio. Pô, cara, acabou o programa, Bruno. Acabou o programa. Preciso me recompor. Vai. Começando, Beltrão, pelo pênalti do Gallagher. Tô me recompondo ainda, né? Na saudosa FC Series, que eu até fui lá e tudo mais. Nesse jogo, especificamente, a gente não foi lá, a gente tava... Eu tava comentando esse jogo. Tava comentando esse jogo? Fiz eu, Bruno Formiga e Jorge Igor. Cara, a minha reação foi de, tipo assim, O que esse filho da puta tá fazendo, cara? Pô, essa foi a minha reação. É que eu não podia falar isso na transmissão, né? Mas... Obviamente. Essa foi a minha reação. Então vamos ver como é que foi essa porra aí, vai. Gallagher, pra manter tudo empatado. Pra bater o terceiro pênalti pro Chelsea. O goleirão tá avisando o canto ali, ó. Ó, haha! Tentou cavar e se deu mal, Gallagher! Foi enganado pelo goleirão. O goleirão sinalizou o cantinho direito. Aí o Gallagher pensou, tá bom, vou no meio. Só que o goleiro não foi onde ele prometeu. E deu nisso aí, ó. Ele achou que o pessoal da MLS era vagabundo E não sabia jogar futebol. Pô, a verdade é que, tipo assim, O maluco provavelmente tá numa das poucas oportunidades No time do Chelsea, o cara faz isso, pô. Tá ligado? É isso. Vai ficar marcado pra sempre Com esse pênalti que foi medonho. Que foi uma cavadinha, uma boa cavadinha rasteira. Sim, cara. Que não deu sequência, não foi legal. Tipo assim, na apelada, esse maluco seria escrotizado. Escrotizado e talvez um tapa na orelha. Ah, e vou te dizer, merecido. Mereceu. Como diria Capitão Pimenta, mereceu. Até os gêmeos erram, porque o próximo é do membro. Puta aí. Ele vai pro pé direito. Do jeito que ele gosta. Partiu. Ixi. Mas jogou muito longe do gol. Cara, esse jogo foi aonde, hein? Foi nos Estados Unidos, não foi? Porque foi o fio de gol isso aí. Pô, o cara tá jogando na NFL. Caralho, moleque. Mas eu confesso que eu não lembrava desse pênalti. Eu também não. É... E eu tenho... Eu cravo aqui, eu posso cravar. Gramado em culpa. Que se é que o então esporte ativo, que a gente não... Perfeito. Não é tão entendendo. Se a gente não fez a montagenzinha com a bola... No Chaves. ...caverta do Chaves, eu sou um tubarão-baleia com risco de extinção. Perfeito. Porque eu cravo aqui, moleque, foi muito alto pra caralho. Cara, foi muito. E, pô, tipo assim, não sou especialista, né? Mas não dá pra ocupar o gramado, meu velho. Não dá, é isso que é foda. O Neymar errou. Errou. Chegamos no momento que a gente tem que encarar a realidade, que é. E também deu, né? Não, porque ano de Copa e acabou. Passado. Acabou, gente. Quem viu? Viu o que você disse agora, Neymar? Fez um gol de pênalti bizarro agora. Ah, fez um gol de pênalti, né? Falta também, toma. Então, Ney tá bem, né? Vamos pro próximo. Ney, Ney, o que passou, o calor, e o que virar, dirá. Pra ser sincero, meu remédio é te amar, te amar. Vamos pro Marisa Monte pra vocês aqui. Vamos pro próximo, Anantia de Pato, sendo um merdaço. Perdão, Pato, mas a verdade é essa, vai. Algumizado, Pato, foi pra bola, bateu, Dina! 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 Tipo assim. Difícil defender o Alex, The Duck. O Alexandre Pato, ele quis cavar pra cima do Dina. E... Já tá errado aí, né? Era o último. Vamos começar aqui? Exatamente, já começa. Errado aí, mas era o último pênalti. Era o último de todos. Mas tava jogando em casa, certezas. Fora de casa! Pô, mas tava jogando contra o time muito ruim, certezas. Grêmio, Copa do Brasil, esquece. Difícil de defender nessa, Alex, The Duck. Complicado. Mas foi... Acho que saiu alguma matéria que o Tite falou pro... O Tite quase saiu na mão com o Pato nesse dia. E ele falou... Com razão. Tu tem que virar homem, algo nesse sentido. Pô, mas assim, vamos colocar aqui? Mere... Pô, tipo assim, dá pra entender... Não vou dizer que merece, merece. Talvez seja forte demais, mas dá pra entender a revolta do Tite, tá ligado? Dá pra entender a revolta do Tite. Ah, tá. É complicado. Agora, não foi o Tite o único a sofrer com o Pato, pelo visto, né? Não, e lá fora também sofreu... Porra, Pato, caralho. Pelo menos lá fora... O Pato que falou que quer ir pra Copa. Sim. O Pato que falou na seleção do próprio Tite... O Pato tem uma péssima notícia pra te dar, meu camarada. Eu acho que não vai rolar. Pô, foda, irmão. Desculpa, mas isso acontece. Foi mal, cara. O Pato que tá sempre querendo atender esporte, não tem o nosso esporte, mas infelizmente hoje é não. É. Olha só. Cara, eu não sei se o pessoal entendeu que o narrador... É a narração em inglês. Sim. Eu não sei se o pessoal entendeu, mas desde o momento que o Pato vai pra bola, o narrador não para de esculachar o Pato, mano. Ele já tá perdendo gol pra caramba desde semana passada. Moleque! É uma loucura. É como se o Pato tivesse socado o filho dele, pô. Na cara. Sim. É um negócio, por exemplo, o Pato, que é um jogador péssimo, lá dentro do Pato, que é um lixo, esse apelido de merda. Não, eu não sei se a galera... E aí, Alex, The Duck. Exato. E eu não sei se a galera percebeu também, mas ainda tem um detalhe muito interessante nesse vídeo também, né? Que é o cara zoando o Pato depois, né? Que o cara fica assim, ó. Valeu, Pato. Tamo junto. Obrigadão. O cara foi zoado por um zagueiro do Tianjin Chong. Cara, isso é uma... É um pouco foda, amor. Humilhante, né? Esse cara meteu golaço no Barcelona. Esse cara foi considerado pelo Cafu o novo Ronaldo internamente no Milan. Mas, Pato, um grande abraço. Pô, tamo junto, irmão. Caralho, brother. Pô, felicidade na tua vida. Tamo junto pra caralho. O próximo é vagabundo, safado e escroto de merda. O William perdendo o pênalti num clássico entre Botafogo e Fluminense. No que até então eu, ao auge dos meus 12 anos, tinha tido pra mim que era impossível fazer isso. Eu olhei, quando esse cara perdeu esse pênalti, eu olhei pro meu pai e falei assim, pai, vai ter que mandar voltar, né? Porque isso não vale. Foi uma divisão de águas. Nosso time é uma merda. William contra Diego. Partindo o William. É a quarta combinação do Botafogo. O William bateu fraquinho. O Diego pegou! O William bateu muito fraco no meio do gol. Deu tempo pro Diego ir pra um canto e voltar. Pega o goleiro do Fluminense! Cara, o Alex Escobar, ele matou a pau ali, né? Só que, tipo assim, tem um momento que o próprio William volta e ele vai ser consolado pelos companheiros de equipe. Eu queria muito entender qual o diálogo que aconteceu ali. O cara ia falar o quê pra galera? Pô, rapaziada. Então, tipo assim, eu tentei chutar a bola, eu chutei muito em cima e o goleiro pulou pro canto errado, voltou e pegou. Mano! Tipo assim, era uma época isso aí que esses pênaltis bizarros não eram moda. Não eram. As pessoas batiam um pênalti forte, não tinha o pato ainda pra aliviar, não tinha o Neymar que pariu, não tinha a cavadinha rasteira, eram pênaltis normais. Esse cara meio que inaugurou a ala do pênalti ridículo. Ele abriu o portal. Porra, ele abriu o portal dos pênaltis ridículos brasileiros e, infelizmente, né, como poderia ser diferente, foi o Botafogo que perdeu esse pênalti. Moleque, a bola dá três, quiquizinho. Não, é uma loucura. Caralho, a bola quica três vezes, ô filha da puta! Calma, Pedro, te acalma, Pedro. Cara, eu tava vendo o jogo ao vivo e eu lembro que ele sofreu ameaças de morte pelo Orkut. Isso é uma entrega de uma época completamente diferente. É, eu não fiz isso. Eu não era a pessoa... Eu não estimulei tal comportamento. Eu não era uma criança dos 12 anos que ameaçava jogadores de Orkut. Óbvio que não. Não façam isso. Cara, que filha da moleque, tu vendo aqui de novo? A bola dá três quiques antes, porra. Três quiques na porta. Cara, é revoltado, é revoltado. Vagabundo, brother. Não respeita o William, porra. Sabe o que demorou mais pra acontecer? Mais do que a bola chegar na linha do gol? O Kaique bater o próximo pênalti. Bota o vídeo aí, dá pra gente ter um tempo ainda pra ele bater. Posso falar aqui mais uns 20 minutos. Coloco enquanto um cronômetro lá desse som. Cara, impressionante. O tempo que ele vai demorar pra gente bater esse pênalti, que sacanagem. Com vocês, Kaique, ô paciente. Pô, isso aí é esquete de Hermes e Renato. Pô, mano. Cara, é a voltadinha. Isso aí. Cara, a voltadinha é tudo pra mim, tá? Se ele só vai devagarzinho e bate o pênalti, pô, primeiro, o Pogba faz isso também. Uma mulher que ele chega do lado da bola, dá uma quicadinha pra trás e, ó, plau. E aí ele perde, ele perde e fica parado, porra. Ele vai lá e fica assim, ó. Porra, mano, é muito foda. O Kaique caiu do cavalo, legal. Ele chegou na bola sem saber ainda o que fazer. Aí ele falou, caralho, mano, não pensei até esse ponto aqui. Vou ter que voltar. Merda, cara. Que não tem o que fazer. Mas é porque a confiança no Kaique era tão grande que era tipo assim, pô, esse cara do jeito que ele tava fazendo isso aí, impossível ele perder. E o Kaique foi lá e mostrou que o impossível é questão de opinião, né? Não tem jeito. Ai, Kaique do céu. Bom pra caralho. Ai, Kaique, meu Deus. Que bom dia. Foi no próximo. E é o Jornalão Soriano. Eu acho que esse é o pênalti perdido mais impressionante no sentido de altura que a bola vai, que eu já vi na minha vida. É surreal. Vai. Cara, tá ligado aquela câmera que fica atrás do gol? A grua. A grua. A grua. A gloriosa grua. Normalmente, quando um cara chuta o pênalti pra fora, a bola sai pela parte de baixo da câmera. Sim. Este, filha da... Já sei onde tu quer chegar. A bola foi pro cima da grua, pô. O impossível aconteceu, meu Deus do céu. Cara, foi uma loucura mesmo. É uma loucura. Eu acho que tem o rapaz do time adversário, que ele chega do lado dele e deve falar alguma coisa, tipo assim, meu irmão, puta que pariu, doidão. O que é que tu fez? O que é que tu fizeste? O moleque, eu acho que esse vagabundo no beatsoccer, tá ligado quando o beatsoccer o cara faz um montinho muito alto, sabe, jogar o beatsoccer, a bola vai muito alto. Eu acho que ainda assim não dá pra perder desse jeito, cara. É bizarro. A bola vai muito alto, mano. É bizarro, é bizarro. Tipo assim... Pô, vai pra cima da grua, meu camarada. Eu, se fosse o diretor do time dele, eu cobraria explicações, porque, pô, é sacanagem, ele ia falar, pô, irmão, vamos falar a verdade aqui? Tu não quis fazer o gol, né? Não é impossível, gente. É loucura. Pô, guarda aí, não. Tá maluco. Agora. Ai, caralho. Se o jogador tomar cartão amarelo na hora de cobrar um pênalti, o batedor. Me refiro ao batedor. Não estamos falando de invasão na área. Exatamente. Pois então, você vai ver agora. Cara, eu falei. Tipo assim... Esse eu fiquei com pena, que é a maior vergonha, mano. Moleque, eu acho que eu não... É porque ele caiu de cara, né? Moleque, tipo assim, imagina você tá com o cara escalado no cartola. Você fala, pô, vai bater um pênalti mais oito pontos. Ah, coisa linda. O cara vai menos dois. O cara toma um cartão. Pênalti perdido. Ah, ainda tem um pênalti perdido. Menos, sei lá, pô, tá maluco, tá doido. Mas eu fiquei com pena, cara, porque ele sai... Claramente, ele sai constrangido. O nosso querido Amir saiu. Ele sai muito constrangido. É, nesse dia aí, com certeza, ele... É porque é o dia que deu tudo errado na vida dele. Ele saiu daí, pegou a mulher dele, traindo ele. Sim. O filho dele não era dele. Bateu o carro. Foi demitido, bateu o carro. Ele saiu de mala, roubaram a mala dele. O socorro demorou três horas pra chegar. Coitadinho, meu amigo. Complicado. Força, viu, amigo? Tamo junto. Força, irmão. Vamos agora pro próximo. Peter, tu vai. Tu fica muito atrás, não, hein? Tu fica atrás. Vai. Esse é bom pra caralho. Vamos começar que é assim. Esse me pega muito. É o jogo Lancaster City contra o Whittle Bay em 91. Tu não espera que saia muita coisa daí. Bom ponto. Bom ponto. Mas agora, o Inter Devine desafiou e catou o cavaco. Cara. E a bola não chegou na pequena área. E aí vem o gran finale, né? Que ele sai mancando. Como pra completar o ato, né? Ele sai mancando. Pô, pra isso finalizar com chave de ouro, né? Porque aí ele termina o ato, né? Pô, sincero. Ele não se machucou. Óbvio que não. Ele só escorregou e caiu que nem uma batata, pô. Porque ele não pode assumir essa derrota. Então ele vai falar que foi o posterior que estourou. E ele deve ter ficado uns dois meses de fora, insistindo na mentira. Sim. Eu não vou assumir que eu errei aquele pênalti. O meu posterior me traiu. A torcida do Lancaster City ou do Whittle Bay vai ter que lidar com isso. E eu não me importo se os médicos falam que não tem nada depois do quinto exame de imagem. Eu vou bancar essa porra, nem que alguém tenha que fuder o meu músculo com uma faca. É o que me pega. Cara, o que me pega nisso é que, tipo assim, claramente, esse cara tava tão nervoso que ele esqueceu como é que se corria, tá ligado? E aí correu muito pra frente. E aí caiu, tá ligado? O maluco ficou nervoso, porra, preciso fazer esse pênalti, meu irmão, preciso fazer esse pênalti, meu Deus do céu. Caiu, começou a correr e falou, putz, esqueci como é que corre. Pô, caiu. Coisa maravilhosa. Coitado do Biro, né? Porque se eu fosse do Lancaster City, minha vida é muito merda. Sim, sim. Cara, esse próximo aqui, tipo assim, pra galera que não tá ligada, o nosso produtor coloca assim, fato contra a Dida. Aí tem o link do vídeo pra gente assistir ao vídeo. Perfeito. Jonathan Soriano, bola muito alto. Esse aqui está escrito como? Alguém ganhou uma grana com essa porra, hein? E eu concordo. E aí é inacreditável. É inacreditável, foi inexplicável, é surreal e vocês vão assistir isso agora. Vai. Pô, meu camarada. Isso aqui, ó. É isso aqui que me arrebenta. Isso aqui que pra mim torna o momento sublime. O cara dá um bico pra lateral, para... Foi de lateral. Tá merda, cara. Vamos lá, Neutrão. No teu coração, você acredita na inocência deste homem? Nem a pau, pô, gente. Mas aí também, cara, sério. Eu acho que nem a mãe dele acreditaria na inocência dele. Pô, a parada é, resta saber o que levou esse homem a fazer isso. Ele pode ser uma vítima aí. Ele pode ter sido forçado a bater esse pênalti. Pode ser. Ou... Alguém que estava com a família dele de repente... Exato, pô. Fala, ó, querido, se o time não... Se você não ganhar, se você não perder esse jogo, fudeu, hein? Vocês estão na... Aí pode ser, tá ligado? Agora... O cara é tão ruim que não confia no chute reto pra fora. Cara, pode ser que eu acerte. Perfeito. E eu não sei o que eu vou fazer aqui na minha vida. E vou te falar, com isso em jogo, ele tá certíssimo. Ele tá certíssimo. Eu prefiro acreditar na bondade da pessoa que estava com a família amarrada atrás do... Não, essa versão é muito mais legal, muito mais romântico. Força, camarada. É muito difícil. É muito difícil você acreditar que um chute, um pênalti pra lateral e uma mãozinha aqui... Sim. Seja algo natural. Não, e o que me pega também é o comportamento do juiz e do goleiro, né? Tipo, ninguém fica incrédulo. Fica meio que todo mundo, tipo, paradão, assim, né? Tipo, é beleza, né? Esse cara... Mas não tem uma reação mais... Tá ligado? Não tem uma reação muito do... Pô, se eu sou o juiz desse jogo, o mínimo que eu faço é fazer assim, tipo assim... Cara, o quê? Tá ligado? Se eu não tô sabendo de nada, né? Cara, aí foi muito comprado, porque o bandeirinha... O bandeirinha tá aqui, ó. Ele tá aqui. Tá aqui com o papelzinho dele anotando, né? Aham. Anotando. No instante que a bola vai pra lateral, ao invés do bandeirinha fazer assim, ó... Ele fala assim, ó... Lateral, cara. Lateral. Instantaneamente... Como um robô, né? Percebam a ação premeditada do bandeirinha. É, meu camarada. Esse rapaz aí, acho que tá lendo. Eu não tô comprado. Bom, espero que tenha tudo bem com ele, né? Porque assim, pra se fazer isso... E a mãe, a filha, 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 a filha... Tem coisa aí. E a oração também pra você deixar o seu like, ativar o sino. Gostou de fazer o programa, meu? Pô, eu gostei, cara. Gostei, assim, tirando a partezinha ali meio que entre a hora que a gente começou a gravar e agora, assim, foi tudo legal. Muito maneiro. Tirando essas duas partes assim, né? Adorei fazer. E você deixa o like, se inscreve, ativa o sino e tudo mais. É nóis! Tchau!